Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Viviane Fernandes e eu vim ter feedback com você. O assunto agora é um pouco... é delicado, vamos dizer, né? O médico que humilhou aquela técnica de enfermagem no hospital lá no Rio, no hospital de Nova Iguaçu, ele veio se pronunciar e pedir desculpas à técnica e toda a classe da enfermagem. Vamos para o vídeo e no final eu vou dizer o que eu penso do que ele falou. Olá, boa noite. Me chamo o doutor Gilberto Luna, sou atendor de Neurologia, Psiquiatria e Medicina Automolecular. Hoje fui surpreendida com um vídeo de alguém que me filmou ontem de madrugada sendo que eu estava num hospital particular em Nova Iguaçu. O que ocorreu foi o seguinte, como o meu centro médico está virando um centro hospitalar, tem todas as especialidades médicas, a odontologia está fluindo, centro cirúrgico também, e não imaginávamos que fosse chegar a esse ponto, todos os funcionários e eu fomos comemorar ontem, como qualquer ser humano comum que comemora quando está feliz. Então, alguns funcionários beberam cerveja, outros vinho e eu sou amante do vinho, eu gosto muito de vinho. Então, eu ontem excedi na quantidade de vinho e fui buscar atendimento para hidratação num hospital. Chegando lá, como estava alterado pelo volume de vinho que eu tomei, com certeza fui incorreto e exagerado, mas a felicidade acabou me controlando e acabei mencionando, referindo palavras que não são palavras adequadas a uma funcionária que eu realmente não conheço nem lembro. Então, eu venho de pronto pedir desculpa a esta funcionária e a classe da enfermagem. Eu só tenho amor à enfermagem, amor a todos os outros indivíduos que ajudam os médicos, que estão juntos com os médicos. Médicos sozinhos não conseguem fazer nada. Eu, na verdade, tenho um grande amor à enfermagem. Sem eles eu não seria nada. Não tem como um médico conseguir fazer nada sem enfermagem. Então, ontem eu excedi um pouco ao beber, eu vim e cometi esse erro. E hoje estão me crucificando na internet, dizendo que o médico fez um maltrato à enfermeira. Não, naquele momento eu não era médico. Naquele momento eu era o Gilberto Pessoa. Eu não sou médico 24 horas. Assim como nenhum juiz é juiz 24 horas. Nenhum delegado é delegado 24 horas. Nenhum enfermeiro é pedreiro 24 horas. Nenhum pedreiro é pedreiro 24 horas. Nenhuma professora é professora 24 horas. Nós temos nosso lado pessoal e eu também tenho. Eu cometi um erro. Assim como todos nós cometemos erros e pecados. Venho pedir desculpa aos meus pacientes, em primeiro lugar, que têm uma confiança absurda em mim. E pedir desculpa a qualquer pessoa que esteja assistindo pelo meu ato de falta de educação, pelo fato de ter feito alibação alcoólica. Alibação alcoólica na medicina quando a pessoa bebe mais do que deveria. Foi o que aconteceu comigo. Eu jamais destrataria uma funcionária. E aconteceu aquele fato, infelizmente. E termino aqui pedindo novamente desculpa a essa funcionária, toda a classe da enfermagem e todos aqueles que se sentiram agredidos. Peço desculpas. Peço a vocês que conheçam um pouco mais do meu lado profissional e do meu lado pessoal também. E para depois, se quiserem julgar, que julguem. Eu não costumo julgar ninguém. Foi assim que está na Bíblia. Não julguei para que não seja julgado. Então eu não julgo ninguém. Mas se quiserem me julgar, fiquem à vontade. Mas antes disso, com um erro meu, conheça o meu passado. Conheça a minha história. Antes disso, tá bom? Eu mando um grande abraço para todos, principalmente aos meus pacientes e aos meus funcionários. Eles sim me conhecem. E agora vocês estão começando a me conhecer. Uma boa noite. São agora 7h43 do dia 20 de fevereiro de 2020. Estou aqui, acabei de atender todos os meus pacientes na minha clínica, no Centro Médico Lúmina. E é esse o horário que eu geralmente termino meus atendimentos. E a minha vida é uma rotina de trabalho. Então, fica aí o meu pedido de desculpa. Meu abraço aos meus pacientes. E fico à disposição de qualquer um de vocês para qualquer esclarecimento. Boa noite. Então, gente, esse é o vídeo, né? Que ele se pronunciou, dizendo, falando. Eu adiantei um pouquinho o vídeo para não ficar muito demorado. Agora eu vou falar o que eu penso. A resposta, né? Pelo que ele disse. Então, assim, teve uma parte que ele disse o seguinte. Que ele estava embriagado, bebeu muito e se excedeu. Beleza? Primeiro ponto. A gente passa realmente por esse tipo de situação. Mas existe seguranças para isso, né? Só que no caso dele, a gente não poderia chamar segurança porque seria mais um problema para a gente, né? A segunda coisa que ele falou é que ninguém é médico 24 horas. Ah, agora não é médico 24 horas. Mas quando estava sendo atendido como paciente e foi pedido para que esperasse, se pronunciou dizendo que era médico e que poderia aplicar a medicação. Então, esse papo de dizer que ninguém é médico 24 horas, que ninguém é técnico 24 horas, que ninguém é enfermeiro 24 horas e nem delegado 24 horas, isso é balela, tá? Porque se tiver uma intercorrência na rua ou em qualquer lugar, se a gente estiver próximo, a gente tem que atuar sim. E o delegado da mesma forma. Então, o que que acontece? Naquele momento, ele não era médico. Naquele momento, ele era paciente. Porém, ele, na hora, se identificou como médico, né? Ele fez isso. A diferença, sabe o que que é, ô doutor? É você respeitar o momento que a pessoa está atuando no seu trabalho. Então, se naquele momento você não estava atuando, respeitasse a profissional que estava atuando naquele momento. É essa a diferença, entendeu? Então, esse tipo de atitude não pode permanecer. Principalmente na área da enfermagem. A gente está ali para ajudar. E a gente já faz um plantão de 12 horas, faz um plantão de 24 horas. A gente já está com o nosso psicológico já abalado. Porque a gente não cuida de um paciente, de dois pacientes. Muitas das vezes é um técnico para cuidar de 12, de 15 pacientes. Ninguém sabe o trabalho que é. Você tem que dar medicação. Você tem que aferir sinais vitais. Você tem que fazer folha de evolução. Você tem que admitir pacientes. Isso tudo no decorrer do dia. Além do banho que você tem que dar. Além da assistência durante todo o tempo. Porque toda hora o paciente está te chamando. Ou seja, você tem todo esse trabalho e ainda é humilhado. Tem que passar o resto do seu plantão com aquilo, com o seu psicológico abalado. Não, isso não pode ficar mais impune, gente. Tem que botar a boca no tromone? Sim! A nossa classe, a enfermagem tem que se unir? Sim! Temos que nos unir. Temos que ir procurando nossos direitos. Qualquer pessoa que vê uma situação dessa, grava, joga na rede social, joga na mídia. Porque quando começar a mexer no bolso, as pessoas vão mudar. Só não muda porque ainda não começou a mexer no bolso. Quando mexer no bolso da população que age dessa forma, ingrata, ofende, sabe? Faz esse tipo de coisa. Com qualquer tipo de pessoa, esse tipo de gente tem que sim ser punida, sabe? Porque assédio moral é crime e precisamos procurar os nossos direitos. Muito legal da parte dele, ele ter ido para as redes sociais, ter pedido desculpa, ter falado que foi um momento de embriaguez, que ele acabou se excedendo, etc. Muito legal da parte dele. Porém, ele só fez isso porque foi gravado. Porque se não tivesse sido gravado, ele não perderia o tempo dele indo lá se explicar, se expor, pedindo desculpas, se redimindo pelo que ele fez, dizendo porque estava embriagado e aconteceu aquilo. Muitos casos acontecem, só que não é gravado. Muitas técnicas passam por isso, muitos enfermeiros passam por isso, entendeu? Então assim, assédio moral, gente, é crime. E isso não deve permanecer impune. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscrevam no meu canal, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá? Para vocês receberem. Sempre que tiver vídeozinho novo, vocês vão estar recebendo. Para a gente ter esse feedback. Deixa seu comentário aí, o que você achou do comentário desse médico, do que ele falou, entendeu? Se foi legal, se não foi, não se esqueça de compartilhar, que isso é muito importante. Quanto mais pessoas a gente comunicar, avisar, é melhor, tá? Porque todas as pessoas têm que se informar sobre esse tipo de assunto. e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.